Música Bom, ao meu lado, o atual presidente da Câmara Municipal, reeleito vereador, está aqui o Ricardo Peorino. Ricardo, a campanha foi árdua não, Ricardo? Mas compensada no dia de hoje? É, uma campanha árdua, mas que hoje a gente está tendo toda a recompensa, né? O público reconheceu o trabalho, o povo compareceu aqui para dar os parabéns para todos os vereadores, o prefeito, vice-prefeito eleito. E a gente fica contente, a gente conversando aqui há pouco agora com os colegas eleitos e reeleitos, a gente vê a vontade, o comprometimento, uma harmonia já inicial, demonstrando que os vereadores têm tudo para fazer um time. É lógico, vai ter aquelas coisas de oposição, situação, mas a gente percebe que a intenção das pessoas é fazer o melhor para a cidade. E é esse propósito que a gente vem, com a mesma garra, com a mesma energia, parceiro, está aí o Vitão eleito, quero ser um parceirão dele, ajudar ele dentro da Câmara, na Prefeitura, e eu tenho certeza que a cidade vai dar aquela alavancada que a gente está esperando há muitos anos, né Silvin? A cidade deu uma travada, esses probleminhas que teve a atual administração, mas eu tenho certeza que tudo que a gente está aguardando vai acontecer nesses próximos anos. Shopping, o túnel que a gente precisa, um crescimento organizado da cidade, enfim, a cidade vai ter a marca registrada nesse mandato do Vitão, de uma mudança, de uma revolução que a cidade vai estar passando aqui nesses próximos anos. Tenho certeza disso. Mais indústrias virão, vereador? Com certeza, o Vitão sempre também teve essa marca registrada, o perfil dele, trazer novas indústrias, geração de empregos. Inclusive, até conversando com o Vitão há pouco, tem uma surpresa já nos primeiros meses, uma grande indústria que está chegando para a cidade. Eu acho que a cidade tem tudo, Silvin, todos os aspectos, a área de indústria, a saúde, que é um problema que nós estamos passando na cidade aqui. O Vitão já está reunido com as pessoas, os experts da área, tentando buscar um equilíbrio nessa situação. Eu acho que todos os setores da cidade vão melhorar, eu acho que essas esperanças se renovam mais uma vez. Uma virada de ano sempre fica aquela coisa de esperança e o povo pode confiar. O Vitão está animado, o Vitão está querendo trabalhar, como sempre trabalhou, mas com aquela energia, somando esforço, parceiro, com mais experiência. E eu tenho certeza, Pinda vai dar aquele toque que precisava mesmo, para frente. É uma cidade que está pujante, pedindo crescimento. E isso vai acontecer agora, nos próximos anos, eu tenho certeza. Ok. Ricardo Perino, melhorar o Vitão. Valeu, Silvin. Um abraço para a pessoa. As pessoas estão nos acompanhando pelo Vale Flash também. Um abraço e conte sempre com a gente lá. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho